e muito boa noite azulinos e azulina do programa de hoje vamos falar sobre esses assuntos bora dragão vamos falar do jogo vitória versus confiança a federação sergipana já definiu data para o campeonato sergipano dois mil e vinte e um o jogo de ontem e o jogo de hoje da série B com vocês o programa dragão mania muito boa noite azulinos e azulinas antes de começar o programa quero mandar um abraço para o pessoal da pousada solado pousada solado tem sempre um aperto de você seleção equipadora de veículos tem dois endereços uma na pole campus a outra na tancredo neves jps logísticas e transporte transportando sua mercadoria com segurança e contualidade em todo o estado de sergipe comercial aliança comercial aliança a loja que vende barato agora também com diz que entrega shopping do dragão agora também com diz que entrega e a mb video digital firmar foto e talão para aniversários casamentos 15 anos etc vamos começar o programa então meus queridos vamos lá então vamos falar do melhor do maior do mais querido do mais apaixonado do mais amado do time do futebol sergipano estamos falando do dragão azul do bairro industrial do gigante operário do time dos projetados vamos falar bem a gente vai ao barradão para acompanhar o jogo vitória e confiança e depois voltaremos ao estúdio vamos lá rodovia muito boa noite azulinos e azulinas já estou aqui no barradão foi difícil de entrar não foi fácil não quero agradecer por demais a milton dantas que de última hora correu atrás ligou pra cá ligou pra lá ligou pra meio mundo de gente e a cbf autorizou eu adentrar no estádio pra poder registrar esse belíssimo jogo vitória contra o confiança e eu acredito uma bela vitória do dragão meu placar não muda meu placar é 2 a 1 para o confiança aqui a credencial ó valeu 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 obrigado milquinho mais uma vez tá você é guerreiro meu querido você é que nem eu é azulino e é guerreiro vamos para o jogo meu querido vamos lá roda aí mais uma vez muito confiante vitória olha rafael carioca dribou bem na perna direita não é boa mesmo assim ele tensou cruzamento da bola da bola daqui a pouco fala o caso que o vitória tenta justamente com o rafael carioca vai rafael carioca que drible que batida bateu pra fora os cenários da partida você está com a equipe show sociedade lá vem confiança a bola pelo menos foi vir um alas depois acabou vacilando entregou a bola olha o confiança a bola sobrou pro reino retornando das férias a transmissão olha o time do vitória com o lance pela direita cruzamento para o Ceará faz a cruzamento o César se atrapalou o confiança contra-ataque reino disparou cuno pereira pediu hora se na marcação olha o confiança bruno pereira batida ele esqueça pegou o município 3 a 0 a mensagem do Val enviação o edivaldo está em água fria ligado com a gente do bruno paraíbe contém o setor direito de ataque olha o cruzamento o Reis a bola está viva cadê a zaga da vitória pênalti vamos ver a cobrança o Reis a bola quem sabe o César não se consagra está substituindo o Ronaldo bateu o rei bateu é gol confiança quase pegou gol tô confiança confiança pode acontecer alguma coisa então agora precisa sair um pouco mais vocês vão se sentir a pena do gravado vem confiança com confiança batida só o César e a supernagação de tornecil vitória tem pra cima Tiago Lopes tabela boa Tiago Lopes botou na frente olha o ciclo do vitória cruzamento a vida Anderson Alves de Sousa um para o confiança um também para a equipe do vitória o vitória vai empatando o jogo fim do primeiro tempo um jogo duro difícil demais o vitória começou bem melhor confiança muito atrás chamando a equipe do vitória e tinha uma avenida ali chamada avenida Arimora onde o vitória deitou e rolou e aos 17 minutos quase 18 o vitória abriu o placar com o Léo Será o Léo Será que já jogou aqui no confiança a torcida do confiança todo mundo conhece o Léo Será mas depois que a gente tomou o gol confiança mostrou uma outra postura na partida foi pra cima pressionou pressionou até que o jogador do vitória botou a mão na bola o juiz viu marcou pênalti e Reis com categoria fez o gol de empate terminamos empatados um a um dá pra virar dá eu acredito na virada do confiança meu placar não muda meu placar é dois a um para o confiança e agora a gente vai para o segundo tempo roda meu querido pelo setor esquerdo o Léo Será faz meus ouvintes Matheus Friso pediu perfiliu na direita com o jogador que é o Bico vamos lá Bico ele chuta ele tudo você lado invadiu lá vai Bico pela direita bateu e palma Bateu perna da bela botou impedimento no Léo Será bateu vai brasileiro golaço 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 para fora time do Vitória todo incide o Vitória Thiago Lopes também no jogo lindo lance para o Léo Será olha o terceiro do Léo Será bateu para fora vamos lá Bico ele tem poder de decisão cortou bem Bico bateu no canto Biceu com o pai de confiança olha a bola do Rafael Carioca com o grudamento mais atrás recebeu o número 5 da equipe do confiança na canhota ele tem o Tjalma a bola ficou com o Djalma Silva dominou com o espaço cadê a zaga do Vitória do cruzamento cadê o César foi no terceiro deve ter terreno para jogar o Rodrigo Chagas tenta preparar o Vitória para aproveitar a iniciativa do confiança que vai subir as minhas e olha o confiança do cruzamento planetário batido na zaga do Vitória escorou a batida é gol confiança gol do confiança e a bola é 2 confiança também 2 aos 31 minutos no segundo tempo o confiança faz os 5 não pode permitir o confiança repita o que fez no primeiro tempo depois de empatar continua dominando a partida e olha o confiança bola de zaga do Vitória tomou o tempo ficou no terceiro gol do confiança que tragédia confiança não sei o Fabrício a bola parecia sair a bola dessa viva era a sua própria área e aí o confiança acreditou com o Everton e voltou 8 horas 59 minutos em Salvador Capitão da Bahia e o juiz encerra a partida bem confiança vira virou né terminou o jogo 3 a 2 para o confiança segundo tempo começou do mesmo jeito que foi o primeiro o Vitória pressionando fez o gol com o Léo Ceará e aí quando a imprensa baiana toda estava achando que o Vitória ia fazer o terceiro gol o confiança foi lá e virou a partida primeiro com o Rafael Vila e depois com o jogador Renan Gorni uma belíssima vitória do confiança e aí meu querido eu só faço conta para o G4 viu vamos subir dragão meu querido a gente vai para o estúdio e a gente depois conversa com todos vocês já estamos aqui de volta né e ontem o operário empatou em casa com o Havaí por um a um o jogo foi no Germano Griger e o operário saiu na frente com um bom fim aos dois minutos da etapa final aos 34 Getúlio empatou para os havaianos fim de jogo operário um Havaí também um hoje além de vitória e confiança jogaram Oeste e Guarani e Ponte Preta e Paraná depois do intervalo a gente fala sobre essas partidas tá bem a Federação Sergipana de Futebol discutiram o calendário para 2021 ficou acertado que o início do campeonato sergipano vai ser no dia 21 de fevereiro lembrando que a Copa do Nordeste 2021 terá início no seu dia 17 de fevereiro tá certo bem mudando de assunto tem torcedora do Vitória vestindo a camisa do programa Dragão Mania pode isso Arnaldo e você meu querido ainda não adquiriu a sua uma camisa por 50 reais duas camisas por 90 três camisas por 120 quatro camisas por 150 reais tá barato demais entre contato por esse telefone aqui ó pelo meu WhatsApp e peça logo a sua Dragão Mania o programa do Torcedor Azulina a gente vai um rápido intervalo e a gente volta já já Bora Dragão Pousada Solove para você e sua companheira curtirem os melhores momentos de sua vida Pousada Solove uma sempre perto de você Venha conhecer a nova loja da TeleSom Equipadora temos toda a linha de acessórios para picape toda a linha Pioneer também temos toda a linha de acessórios para carros PCD TeleSom Equipadora Avenida Tancredo Neves 726 e na Avenida Coelho Campos 684 A Comercial Aliança fechou uma grande parceria com a Deca Hydra e as Tintas Iquini e está vendendo produtos destas marcas a preço de lançamento Confira Torneira Flexível Deca Hydra Motion por R$ 99,90 Comercial Aliança a loja que vende barato Avenida Coelho e Campos 379 Um belo triunfo do dragão para cima do leão 3x2 de virada meu querido porque de virada é mais gostoso Confiança perdeu Mancini que recebeu o terceiro cartão amarelo e não vai poder contar com Daniel Paulista que foi expulso Ah meu querido além da vitória do Confiança para cima do Vitória por 3x2 tivemos hoje duas partidas o Oeste perdeu para o Guarani por 1x0 e neste exato momento que eu estou fazendo o programa a Ponte Preta está ganhando do Paraná Clube por 1x0 com esses resultados meu querido o Confiança dorme em sétimo lugar hoje com 38 pontos vamos para cima deles dragão viu meu rei agora é o seguinte infelizmente por causa da internet aqui não dá para fazer ao vivo a gente pede desculpas mas a gente sabia que poderia acontecer isso mas assim para levar a melhor informação possível vim para a cidade de Salvador para poder registrar pessoalmente o jogo do Confiança valeu a pena o sacrifício mas no domingo estarei de volta em Aracaju e aí sim a gente faz um programa ao vivo uma boa noite a todos e hoje meu amigo a gente vai dormir assim sorrindo com a belíssima vitória do Confiança 3x2 vitória do Confiança 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 Obrigado.